A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Os moradores da Avenida Getúlio Vargas tiveram uma forma muito bem-humorada de protestar quanto a um buraco no meio da avenida. Segundo informações, o buraco está aberto há mais de 20 dias e foi sinalizado com um cavalete. Mas o cavalete foi quebrado após a colisão de um motorista descuidado. Desde então, o cavalete foi colocado por populares dentro do buraco. Nessa manhã, um rosto foi colocado em forma de protesto com a palavra SOS na parte de cima.